Antigas origens alienígenas. Antigas origens alienígenas. Mais de 5 mil anos antes de Cristo, uma coisa incrível que aconteceria mudaria o curso da história humana. Escondida por nós por mal entendido, má tradução e mitologia ocultando, o nascimento da religião neste planeta não foi um mero acidente. Foi o resultado de uma invasão alienígena em uma vasta escala e desencadeou a adoração dos deuses antigos. Esses deuses são as mais antigas registradas figuras de adoração em qualquer lugar da história. Eles são a raiz de todas as principais religiões do mundo. Eles deram origem às grandes potências do Egito, Mesopotâmia e muito mais. Eles se espalharam pelo mundo e foram a gênesis de uma linhagem de sangue sagrada que permanece conosco hoje. Um de seus descendentes seria capturado, espancado e crucificado. E ainda assim ele se levantaria de sua sepultura irreconhecível e acompanhado por mensageiros de luz. Ele acenderia no céu, tendo retirado toda sua pele em volta. Sua linhagem de sangue daria origem às famílias reais do mundo inteiro. Sua linhagem de sangue seria protegida, defendida e controlaria o globo. Ele era descendente da grande elite da serpente que vieram à Terra como seres de luz para ensinar a humanidade. Ele era um descendente do grande assassino de gigantes Davi, uma memória de uma grande batalha que foi travada entre a elite de serpente e os filhos de alienígenas e homens. Eles eram conhecidos como gigantes na Terra. Os alienígenas escaparam da Terra, mas deixaram para trás suas sementes e ferramentas de poder e comunicação. É profetizado que eles devem retornar, e os sinais estão crescendo diariamente. Eles retornarão e estão agora lidando com sua própria linhagem de sangue de elite, os homens do poder. Essa é a história incontável de uma invasão alienígena real e antiga. Na África de hoje existem os restos da mais antiga forma de culto em qualquer lugar no planeta. É uma caverna com a forma de um enorme serpente. Em toda a volta há pedaços de pedras moldados em milhares de pequenas escalas. Este é o lugar de culto para a serpente. Foi aqui que o homem entrou em contato pela primeira vez com os alienígenas. A descoberta desse único local surpreendeu o mundo. Ninguém esperava uma adoração original, ser essa da serpente, e ainda assim, está dentro de cada uma das religiões. Está em todos os mitos do mundo, e todos eles contam a mesma história. No início a serpente era a sábia, o único animal na Bíblia falando livremente com sua própria mente e voz. A tentadora e ao mesmo tempo a titular da sabedoria máxima e do elixir da vida. A humanidade em comparação com este notável animal parecido tolo. Naquele dia em diante, a serpente controlaria o homem. A própria composição genética da humanidade seria alterada a partir deste momento. Não podemos dizer exatamente quando. Não podemos identificar o chamado Jardim do Éden no tempo, mas nós podemos juntar a notável história do momento em que a serpente alienígena veio dos céus. Podemos desvendar a história do que aconteceu em seguida e como isso afetou nosso próprio tempo. A verdade é que os alienígenas caminharam entre nós, agora mesmo. Para muitos, a própria ideia de que a serpente está escondida dentro de nossas religiões e mitologia vai parecer bizarra. No cristianismo e em outras religiões é revelado, e isso é uma memória popular, de um tempo passado temeroso e de guerra entre a humanidade e a serpente. No entanto, a verdade histórica é que a serpente está lá e ela é a raiz de todas as grandes religiões. Isso tem sido provado repetidas vezes, tanto das escrituras como da arqueologia. As seguintes informações são vitais para a nossa compreensão dessa história, pois ela nos ajuda a desvendar a origem e o papel dessa antiga invasão. Esta é uma viagem através do tempo e do espaço para desvendar e revelar a escondida raça da serpente. A maneira mais fácil e mais clara de perceber que a serpente está escondida em nossas vidas é, na verdade, entender o idioma da própria serpente. Precisamos chegar às raízes. A serpente é conhecida na língua de Canaã como ab, out, off, op, op, h, i, v. Porque, incrivelmente, na língua maia, Canaã, significa serpente como Cucu Cana, a serpente ave. E assim como a antiga Suméria, a Cana, no Cana escorcez para serpente, que é onde obtemos a palavra Cane, como a serpente sábia. Vulcano, o deus romano do fogo, vem do Cana babilônico para serpente e voo para fogo. Mostrando um elo etimológico através de milhares de quilômetros, o aspecto do fogo sendo incluído na palavra é uma pista para as origens da serpente e sua adoração, pois os antigos vieram do fogo. Não há serpentes reais na Terra que também são do fogo e, por isso, deve significar algo bem diferente. Talvez semelhante àquele fogo ou luz visto nos avistamentos modernos de óvnis. Bem no centro do mundo cristão, o Vaticano, vem das palavras Vatis para profeta e Cana para serpente, tornando o Vaticano um lugar de profecia da serpente. Bíblia Sagrada O próprio livro dos cristãos em todo o mundo, a Bíblia, está cheia da serpente. E sua inclusão é muito interessante, pois ela revela como a serpente era vista. O oráculo do rei Saul era chamado de Uma que tinha OB, ou a sabedoria de OB. Uma palavra que significa serpente. Os adoradores da serpente do tempo e época de Moisés eram conhecidos como Ivitas, derivado de Ivia, ou serpente, a raiz de Ava. Os Ivitas se tornaram Ofitas, adoradores da antiga serpente gnóstica, cristã que reivindicava afinidade com os cristãos do segundo século depois de Cristo. De fato, os próprios filhos de Israel se casaram com eles e serviram os seus deuses. Isso é muito revelador. Casamento e adoração dos seus deuses serpentes. Hoje podemos facilmente substituir a palavra deuses por alienígenas. Eles também eram conhecidos como Balim, do deus Baal. Baal era uma abreviação de Obey, o deus serpente ou serpente luminosa. O aspecto luminoso da serpente revela uma pista sutil. A serpente foi realmente vista no céu e brilhou sobre nós. É por isso que o Egito, por exemplo, você verá o Sol ou Aten, embrulhado com uma cobra e causa de serpente ser mundialmente vista como um símbolo do Sol. Eram essas serpentes ou serpentes brilhantes que eram as luzes no céu que desceram à terra. Eram as luzes que nossos antepassados viram no céu, o Sol, a Lua e as estrelas. Mas essas luzes desceram à terra e se estabeleceram entre nós. As luzes eram as embarcações, as naves dos humanoides parecido com um serpente que saíram e caminharam entre a humanidade. Os gregos chamavam Baal de o mentiroso, o que significa um dragão, uma grande serpente. Baal é a versão estéreia da Babilônia, dos deuses Enil e Marduk. O mesmo Baal visto em toda a Bíblia. Então a Baal da Bíblia é um deus serpente, babilônico, uma das antigas luzes da sabedoria que desceu à terra. O Beltane europeu deve ser lido como Balatã. Ambas as palavras significam o dragão ou a serpente, na verdade. Tanithiara, a deusa padroeira de Cártago, no norte da África, que também foi associada com a árvore da vida como Star e Astarte. E ela cruzou culturas na Europa, tornando-se a raiz da palavra Páscoa. O nome Tanithi significa Mulher Serpente, e ela é encontrada em muitas moedas em Cártago, associada aos Caduceus e simbolizando o papel de Tanithi na vida, morte e renascimento. Ela é basicamente a mesma que a Rainha do Céu, Astarte, Ísis e Maria. Todas essas divindades e nomes remontam às crenças babilônicas de adoração de serpentes que, por sua vez, atravessam o Egito e a Mesopotâmia, em geral até os antigos cultos africanos de serpentes. O próprio lugar que o brilho original desceu à terra e começou o seu ensino da humanidade. O cristianismo, então, está relacionado com a mais antiga adoração da serpente, e se não fosse pela ocultação destrutiva de enormes quantidades de dados históricos por parte dos cristãos, então isso teria sido ainda mais óbvio. É um fato que os cristãos tinham vergonha deste elo e fizeram tudo o que puderam para destruí-lo, não menos importante porque revelaria sua própria divindade de ser de origem serpente. Anos mais tarde, como veremos, a linhagem da serpente voltaria a emergir na linhagem dos movários e, novamente, os cristãos travariam a batalha para subjugá-los. Um termo geral para os primeiros gnósticos cristãos era Ofites, que significa adoradores de serpentes. Foi este grupo que escreveu o Novo Testamento. Epifanes disse que os Ofites surgiram dos Nicolaitas e dos Gnósticos e foram assim chamados pela serpente que eles adoravam. Eles ensinavam que o governo deste mundo era de uma forma gigantesca e os Ofites atribuíram toda a sabedoria à serpente do paraíso e diziam que ele era o autor do conhecimento dos homens. Uma declaração surpreendente que fala por si só. Os guardiões da própria história da religião, Nota, tornou-se cristianismo. Foi, de fato, baseado e fomentado por aqueles que adoravam a antiga serpente sábia que veio e ensinou a humanidade. O governante deste mundo era de forma draconiana, era o dragão, a serpente alada, a serpente brilhante que podia voar. Era em última análise, sábia e deveria ser adorada como um deus. Como que em memória do poder da linhagem de sangue da serpente, o próprio sangue era simbolicamente ingerido, um copo ritual era usado conhecido como um copo de Agatha Damon, que significava boa serpente. Esta taça de vinho consagrada por serpente era entregue depois da ceia tal como na última ceia de Cristo e era recebido com muita gritaria e alegria. Os hinos cantados através da serpente, para o Pai Supremo, eram exatamente os mesmos que os cantados na memória de Pitain em Delve, no sétimo dia da semana. Agora, milhares de anos depois, os cristãos ainda tomam um cálice de Cristo que é chamado a boa serpente pelos gnósticos. Esse ritual moderno é nada mais nada menos que o original, mas renomeado, copo da serpente sagrada, que dá o corpo e sangue de nosso deus mais antigo, o corpo e o sangue da antiga raça da serpente. Um professor persa do terceiro século conhecido como Manis, que disse que o cristianismo tinha entendido coisas erradas e ele estava aqui para corrigir isso, tentou rever esses velhos jeitos. Independentemente das tentativas cristãs de matar o maniqueísmo, ele sobreviveu até o século XVIII. Disse que ele reviveu a Ofiolatreia, o adoração de serpentes onde ensinava que Cristo era uma encarnação da grande serpente, que deslizou sobre o berço da Virgem Maria quando ela estava dormindo com a idade de um ano e meio. Mas a adoração da serpente era muito mais antiga do que até Mams afirmou. Na Grã-Bretanha, o deus serpente era O, o governante dragão do mundo. Uma declaração notadamente semelhante às dos Ofites. Antes, o druida era conhecido como Anater, agora conhecido como Ather. E como Ather era o símbolo de deus Wo, os druidas eram os Ofitas originais. Eles também adoravam Bali ou Baal. Então nesse aspecto, os druidas eram provavelmente os últimos sacerdotes verdadeiramente adoradores de serpentes da Europa. Um resquício de dias antigos há muito esquecido, mas lembrados em palavras e atos. De acordo com o Heródoto, uma serpente sagrada era alimentada com bolos de mel uma vez, por mês na Acrópole e Atenas. Esses bolos de mel eram marcados com onfalo. A superstição de onfalo foi espalhada como a serpente, acreditado da Índia até a Grécia. É um dos bous ou orbe, com linhas e espirais que se pensam representar serpentes enroscadas. Há marcas semelhantes em antigos monumentos de pedra em todo o mundo. Para os estrucos da Itália antiga, o onfalo era visto como uma rota para outro mundo. Era colocado em uma trincheira chamada Mundus. E os primeiros frutos oferecidos na trincheira, que eram então cobertos por uma pedra enorme. A cidade inteira era centrada no local, com todas as estradas vindo dele e levando até ele. Este é o remanescente da ideia de que a raça da serpente veio de outro mundo e o onfalo era uma representação dos dispositivos utilizados para a viagem. Provavelmente o mais famoso onfalo é o que se encontra agora no Museu Delphi. Na história grega, o oráculo délfico era chamado Phyto, ou Phyton, a cobra, e ela esteve viva por mais de mil anos, se envolvendo em qualquer coisa. Desde profecias do cotidiano do dia a dia até as questões de estado. Como ao longo da história da serpente mística, tem sido associada a poderes de visão futura, conhecido por nós hoje como premonição. Uma indicação de que a serpente está associada fortemente com a profecia é o forte fato de que as palavras da adivinhação em hebraico, árabe e grego, todas significam serpente. Só isso já indica que o hebraico, o árabe e o grego estão seguindo as mesmas crenças por um vasto período de tempo. De acordo com Ferguson, escritor do século XIX, quando nos encontramos pela primeira vez com a adoração de serpentes ou na natureza selvagem da Cianina, nos bosques de Pidauros ou nas cabanas da Suméria, a serpente é sempre a Agatha Damon, que no antigo Egito presidia os assuntos dos homens com o espírito guardião de suas casas. Era o áspide de Rano, a deusa cabeça de cobra, que é representada como amamentando os jovens príncipes, que a ideia de saúde estava intimamente associada com a serpente mostrada pela coroa formada das áspides e térmato sagrada, tendo sido dada particularmente a Isis, uma deusa da vida e da cura. E de acordo com Hagrave, um ovo e Olantreia, estes eram sem dúvida destinados a simbolizar a vida eterna. Isso é revelador, por uma coisa que está definitivamente associada com essas serpentes originais é a vida eterna. Para a humanidade, essas serpentes parecem viver para sempre. Elas vivem mais do que o homem. Elas também eram grandes curandeiras e foram lotadas por serem capazes de curar o homem. Na Adoração da Serpente e da Siva, há relatos sobre o Santo Muçulmano, o Alto Egito, que ainda pensa se aparecer sob a forma de uma serpente e de curar as doenças que aflingem os pelegrinos de seus santuários. No mesmo livro, ouvimos falar de um dos quatro ídolos de Madagascar, cujo emissário são serpentes. Ele é considerado como um médico e pensa-se ter expulsado doenças epidêmicas muito semelhantes à deidade serpente grega, a Clépio. Este é um parágrafo muito revelador, pois nos dá uma visão do surpreendente poder e tecnologia que esses seres serpentes possuem. Como Deus Sagrado, Poderoso e Todo-Poderoso, que mata e dá vida, que cura os doentes e previne doenças e pestilências, que pode causar trovões e relâmpagos, atingir suas vítimas ou prevenir sua fatalidade, pode causar chuva em abundância quando desejado ou pode retê-la de modo a arruinar toda a plantação de arroz. Ele também é celebrado por seu conhecimento do passado e do futuro e pela sua capacidade de descobrir o que quer que seja curado ou escondido. O Mahavali tem basicamente todos os elementos de Agatha Damon, a serpente sagrada, em um único deus. Ele é como muitas outras divindades e serpentes, responsável pelo clima e tem conhecimento e sabedoria. Ele pode curar, ressuscitar e dispensar doenças. Todos esses são elementos que milhares de pessoas em todo o mundo têm dito estarem sob o poder de alienígenas. No Islã, a serpente é sempre vista como estando intimamente associada à vida. Na verdade, a palavra El Hayah, que significa serpente, é próxima de El Hayat, ou seja, o princípio de dar a vida. Disse que o profeta Maomé foi dito ter falado dos estranhos e poderosos seres angélicos, conhecidos como Din, de onde obtemos gênio, como sendo de três tipos, um dos quais era um comum à serpente. De fato, disse que o gênio branco é formado da íris dos olhos da serpente Setsuna. O rei dos gênios era Zamusei, que acabou sendo famoso por ter um belo corpo de elixir. O resplandecente Zun, como era conhecido, foi o primeiro a organizar a sociedade e foi um dos primeiros governantes lendários da Pérsia. O vinho e o açúcar foram feitos pela primeira vez. Ele foi o primeiro a construir estradas e construir navios. Durante seu longo reinado, Zunshiri recebeu um aviso de que três invernos rigorosos com fortes quedas de neve cobririam a terra e todas as criaturas seriam destruídas. Muito parecido com o dilúvio de Noé. Zunshiri seguiu a Ordem Divina e construiu uma Vá, que é uma fortaleza para a qual ele levou os melhores homens, mulheres, animais e plantas para reproduzir e repopular a terra depois que a neve derretece. Seu reinado foi lembrado por sua grande prosperidade, mas também seu orgulho. Ele se tornou um pecador e foi derrotado e morto pelo rei serpente Zouk. O rei posterior desta dinastia, Faradon, por sua vez matou o rei serpente. Faradon também é acreditado com a descoberta da arte da medicina e da cura. A história completa de Zouk e Shunshiri é a luta entre a cultura da Pérsia e da antiga raça, serpente invasora da Síria, que era vista como mau. É a história de poderosos antigos governantes, serpentes que vieram à terra e ensinaram a humanidade, se acasalaram com humanos e eventualmente caíram em situação de guerra com seus descendentes. Exatamente a mesma história que encontramos na Sumária, Egito, a Bíblia e muitas outras culturas ao redor do mundo. Uma memória de uma invasão antiga, antes do histórico registrado. Agora devemos passar para os míticos, progenitores de toda a raça humana. Uma história de duas pessoas criadas pelo ex-Deus dos tempos antigos para povoar a terra. Uma espécie híbrida, parte deus e parte da própria terra. Notavelmente, a origem é encontrada relacionada à duração de serpentes e suas origens sumerianas. A palavra Évia é a raiz de Éve e significa serpente fêmea. Está ligada mesmo à raiz árabe, que significa tanto vida quanto serpente. Os persas até chamaram as constelações, serpentes, a pequena Ava ou Eva. Em acadiano antigo, Ad significa pai, e Ada estava intimamente associado na lenda, como Sete, Saturno e Tote, que eram todos associados fortemente como serpentes. Abel, o filho de Adão e Eva, significa serpente brilhando, e Caim era pensado para ser descendente da serpente. A outra importante questão a notar é que Adão e Eva eram iniciantes imortais, e Eva ganhou sua sabedoria através da serpente, da árvore, do conhecimento e da vida. De acordo com a tradição ribínica, Caim não era de modo algum filho de Adão, mas sim filho do Amo Deus, o espírito da serpente. Em conclusão, Adão e Eva, e até seus filhos, são serpentes. A própria origem da humanidade se baseia de fato naqueles sumérios brilhantes que vieram do céu sob a forma de serpentes. A origem da humanidade e da linhagem das serpentes. Os indígenas americanos chamam a serpente Anitta Wally, o sobrenatural. Ocupa um lugar de destaque em sua adoração porque é mágica. Ela controla a chuva e os trovões, tem domínio sobre outros animais e plantas. Não é diferente da serpente, em outras partes do mundo. Por que seria isso? Em um mundo em que os historiadores nos dizem que essas culturas nunca se encontraram, que não poderiam estar relacionadas de qualquer forma, e ainda assim os sistemas de crenças são os mesmos. De fato, há uma pista, uma grande pista, nos contos que revelam a origem dessas crenças de serpentes. A cascavel foi de acordo com a lenda Uma Vez Homem, aludindo à antiga raça de serpentes que viria da antiguidade. Esse homem foi transformado em uma cascavel, a fim de trazer a salvação para a raça humana e salvá-la. Mais uma vez, ele é o salvador da humanidade. Até mesmo os índios, Shiroki, têm medo de matar a cascavel e pedem perdão do fantasma da cobra, caso o façam. Há até uma tradição que a serpente é pendurada em uma árvore por três dias. Ela vai trazer chuva, notavelmente semelhante ao conto cristão e até mesmo uma ligação com Yawin, o deus da chuva. Estes são os mesmos, porque as mesmas divindades serpentes que influenciam a sociedade em todo o mundo. Nos esforços da humanidade para imitar suas antigas divindades, eles começaram a tradição peculiar, circuncisão. Há esculturas de parede no Egito mostrando circuncisão sendo praticada. Os egípcios acreditavam que a serpente descamava sua pele. Ela havia passado por um renascimento, era símbolo de alcançar uma nova vida, de nascer de novo. Era um espelho do seu maior deus. O sacerdote egípcio, em um ritual de imitação, da serpente que descamava sua pele, portanto, removendo o prepúlcio do macho. E assim o macho nascia de novo como a serpente. Essa prática se espalhou, então, para os povos semitas, árabes e judeus em tempos posteriores, muito provavelmente através dos adoradores emergentes da elite da serpente. O fato é que essa prática remonta à antiga Suméria, à casa das serpentes, brilhantes e originais que desceram do céu, à casa dos antigos observadores. O lar original dos anjos da Bíblia, que eram mensageiros brilhantes dos deuses e cujo rosto era da serpente. Não há como negar que todos os registros que temos desses seres brilhantes registram eles como tendo descido dos céus, como sendo incrivelmente sábios e poderosos, como tendo criado uma raça protetora e especial chamados guardiões, que estão passando a acasalar com a humanidade e criar uma raça híbrida. Essa raça híbrida é conhecida em todo o mundo, no folclore, como os gigantes. A história nos diz muito simplesmente que isto era um crime e os alienígenas originais, os brilhantes, lutavam com os gigantes e provocaram um grande cataclisma. Isso não é ficção científica. Essa é a história registrada e ignorada pelos historiadores porque não está de acordo com o seu próprio sistema de crenças. Os Ponte Tantra são cinco livros de animais e contos mágicos e uma das maiores influentes contribuições da Índia para a cultura mundial. Ditos terem sido compilados entre os séculos XIII e V d.C. No entanto, acredita-se que não é sem razão, que já eram muito antigos naquela época. Essas histórias influenciam substancialmente a Europa Ocidental via traduções em árabe e comércio oral. Nelas podemos ver as ligações entre a cultura Brahmani e a ideia de descendentes serpentes das famílias reais. Devasarmon, um Brahmani, teve uma esposa sem filhos que chorava constantemente por crianças. Isso indica a natureza estéreo do Brahmani a essa idade. Um dia, Devasarmon, disse à sua esposa, pare seu luto, eis que eu estava oferecendo um sacrifício pelo nascimento de seu filho. Quando um ser invisível me disse, nas palavras mais claras, Brahma, você deve gerar um filho e ele deve superar todos os homens em beleza, virtude e boa fortuna será dele. A esposa de Brahma ficou muito contente com essa história. No entanto, no decorrer do tempo, ela deu à luz a uma cobra. Todos os seus criados imploraram para jogá-la fora. No entanto, a mãe coruja o pegou e cuidou dele amorosamente. Um dia ela ficou chateada ao assistir o casamento de um jovem casal dizendo ao marido dela, você me trata com desprezo, porque você não está fazendo nenhum esforço para organizar um casamento para meu querido filho. O Brahmani respondeu, eu teria que ir às profundezas do inferno para suplicar a Pazuque, o rei das serpentes, para quem mais você enganaria de dar uma filha em casamento a uma serpente. Mas as esposas às vezes podem ser muito convincentes e o Brahma acabou viajando muito longe para procurar uma noiva. Ele passou a noite em um lugar em Anaga ou andadores de serpentes e pela manhã disse a seu anfitrião porque ele tinha vindo. Surpreendentemente, o anfitrião tinha a filha perfeita e o Brahma voltou para casa alegremente com a garota e os criados dela. Depois de um choque inicial com o pensamento de casar com a cobra, a menina eventualmente superou e prometeu casar-se com ele. Ela mostrou respeito à cobra durante os primeiros dias, servindo a ele leite e alimentos. Mas uma noite, a serpente deixou sua cesta e se enfiou na cama, mas a garota pensou que era um homem e ela estava aterrorizada, até que ela percebeu que na verdade era seu marido que tinha mudado de forma. O Brahmani tinha visto tudo e de manhã cedo antes da serpente poder rastejar de volta em sua pele de cobra, ele a roubou e a queimou e nunca mais o filho poderia tornar a forma de uma cobra. Uma história como essa não poderia ser mais clara e é baseada em mitos muito mais antigos de fontes mais antigas. É o duro relato sobre a origem das espécies híbridas entre a humanidade e a raça alienígena. A verdadeira genética científica moderna pode ser claramente vista nesse conto muito antigo. Um ser invisível desce e engravida a esposa que acaba dando à luz a um filho de uma serpente. Aqui não há diferença para os contos de Maria e José e o nascimento de um que os gnósticos chamariam de boa serpente. Há centenas de outros como ele em todo o mundo relacionados com a descida de alienígenas serpentes. Não é de se admirar quando essas tribos de serpentes estavam espalhando sua crença em torno do mundo antes mesmo do Egito ter sido pensado. Agora que vimos os vestígios da invasão alienígenas das serpentes brilhantes da mitologia e da história do mundo é hora de ver se há algum traço antigo deles em artefatos e símbolos. O fato é que uma vez que nossos olhos se abrem para a existência de uma enorme história de adoração de serpentes em todo o mundo não podemos deixar de vê-la. Quase tudo sobre a mitologia da raça de serpentes alienígenas revela que eles eram os deuses que deram vida e nenhum símbolo revela mais do que Anki do Antigo Egito. O Anki é uma simples cruz em T coroada por uma forma oval chamada Rui que significa simplesmente portal de entrada para o outro mundo. Este símbolo enigmático do Egito representa a vida eterna que foi frequentemente encontrada em nome dos faraós como Tutankhamun. O símbolo é frequentemente retratado sendo segurado por um deus a um faraó dando a ele a vida ou segurado por um faraó a seu povo dando a eles vida. Isso basicamente destaca os imortais dos mortais. Para qualquer um que usa ou carrega o Anki era uma das crenças geneticamente diferentes. O faraó era um deus na terra e assim ele segurava seu próprio símbolo do sol e a serpente para o seu povo. É o laço da Rui ou a porta de entrada da Anki que é segurado pelos imortais nas narinas. Isso é o mesmo que o deus bíblico respirando vida nas narinas de Adão. O Anki viveu mais que a dominação egípcia e foi amplamente utilizado pelos cristãos como sua primeira cruz mas nesse símbolo contém uma pista para o segredo da serpente. Pelo disse que o alfabeto fenício é formado por meio de serpentes e os adoravam como os deuses supremos os governantes do universo assim trazendo a mente o deus Tote mais uma vez está relacionado com a adoração de serpentes e quem criou o alfabeto. Os governantes do universo não apenas deram a nós vida mas também o próprio alfabeto. Eles nos ensinaram como nos comunicar. Bonsa no século XIX pensou que as formas e movimentos das serpentes foram empregadas na invenção das mais antigas letras que representam os deuses. O mais importante desses símbolos era Anki. que sem o laço se torna o tal ou mesmo que o tal grego um simples T um símbolo sobre o qual a divindade de Jesus seria crucificada. os druidas do norte da Europa veneram a árvore e a serpente rabiscando a cruz tal em casca de árvore. Entre os maçons modernos os meios claves claves e Tessauron uma chave para o tesouro ou ob preciosa o lugar onde a coisa preciosa está escondida. Essa coisa preciosa é o conhecimento secreto da vida eterna o segredo da linhagem de sangue da serpente. Este símbolo tornou-se a marca ou sinal que reservaria o crente para ser salvo quando os deuses se tornarem. Em Ezequiel esta é a marca que Deus conhecerá a marca na testa. Os alienígenas deram um símbolo secreto para sua própria espécie. Essa notável ideia de usar a cruz tal no ombro como um sinal que mais tarde se tornaria parte da parcela das marcações dos templários acruzadas os mesmos templários que eram instigados na adoração de serpentes. Qualquer pessoa que conheça o Código da Vinte saberá sobre os templários ligados à família de Cristo os merovígios. Dizia-se que eram descendentes de Jesus e uma divindade de peixe e serpente novamente levado a uma cruz vermelha em suas homoplatas. Retornaremos aos merovígios em breve para revelar a chave para os alienígenas que andam entre nós hoje. Existem outros sinais e símbolos espalhados ao redor do mundo que revelam os antigos alienígenas. Se nos mudarmos para as terras dos celtas descobrimos mais simbolismo. O lindo trabalho do nosso celta é derivado a partir das imagens da cobra e dos movimentos dos planetas. É uma fusão dos seres do céu e os próprios céus. Podemos ver as influências disso nas espirais e outras formas de serpente não apenas em certa história mas também sobre muitos dos monumentos antigos. Na literatura escandinava e na arte de pedra também podemos ver como a serpente aparece parecendo-se notavelmente com o trabalho com nós celtas. Nas pinturas de parede romanas e gregas existem espirais consideradas como simbólicas para a serpente protetora. Espirais e entalhes da serpente são vistos em todo o mundo e sempre se encontram em associação com um culto à serpente e criaturas estranhas e bizarras e bizarras parecendo alienígenas. não é surpresa que tais imagens da serpente em todas as suas formas relativas são vistas na mais antiga arte rupestre. nas marcas em copos e anéis há muitas imagens do que parece ser uma serpente entrando no copo e anéis. Alguns atribuíram isso a uma serpente entrando em um buraco outros que está comendo um ovo ninguém tem certeza. Talvez revere uma espécie de viagem de fenda espacial. Tote foi dito ser o criador de adoração de serpente na Fenícia. Ele é chamado de Deus e inventou os hierógrifos. Tote consagrou as espécies de dragões e serpentes e os fenícios e egípcios os seguiram na superstição. Este Tote é uma memória do primeiro grupo que se estabeleceu aqui na Terra e instigou a adoração da serpente após o dilúvio ou final da última era do gelo há 12 mil anos. Tote foi identificado após a sua morte uma época que ninguém sabe e dado o título de Deus da saúde ou cura. Ele foi o protótipo de Asclepio identificado como Hermes e Mercúrio. Todos os curandeiros todos os sábios todos os professores todos os salvadores e todos associados com a serpente por seus poderes e todos os indivíduos que poderiam mapear as estrelas e movimentos do tempo todos com o superpoder total atribuído de novo e de novo para antigos alienígenas. Esse Tote é um invasor alienígena arquetípico à memória do hospedeiro que desceu do céu e ensinou à humanidade. O símbolo de todos eles era a cruz de Thau a marca do Caim o símbolo dos antigos invasores alienígenas o símbolo onde nossos lendários deuses foram sacrificados. Se você deseja esconder um segredo esconda à vista de todos. E foi exatamente isso que eles fizeram. Por milhares de anos este símbolo tornou-se um sinal do derradeiro segredo a derradeira verdade da origem da civilização humana foi mantida viva por um grupo em particular os guardiões do segredo da linhagem de sangue alienígena. Tudo começou na Mesopotâmia e está vivo e bem até hoje na linhagem de sangue da realeza do mundo. Vimos a história e a mitologia do passado da serpente alienígena temos visto os salvadores serpentinos ascenderem e caírem em todo o mundo. Hoje há um mito de salvador em particular que se infiltrou no folclore popular através de vários livros bestsellers documentários e filmes a dinastia Merovingia. A dinastia Merovingia tem sido romanticamente retratada tanto pelos escritores regionais na França e autores internacionais de best-seller como Dan Brawl. Há contos de mistério e magia de sabedoria e luz e por último mas não menos importante descendência do que agora chamamos Deus através do seu filho Jesus e sua suposta esposa Maria Madalena. Os Merovingios descenderam de uma outra antiga raça de anjos caídos que geraram o globo levando sabedoria e conhecimento com eles enquanto a ideia de Atlanta afundava. Tudo começou com o líder dos francos salianos conhecido como Meroveu do século 5 d.C. Tanto ele quanto seu filho Schildrick foram grandes guerreiros e lutaram com forças super-humanas contra os vigorosos sacções e alemanes. Depois de Schildrick veio seu filho Clóvis o primeiro que passou a unir a maior parte da Galia e derrotou o domínio romano Siagrius. Foi Clóvis o primeiro que adotou a religião católica romana para sua nação. Eventualmente no início do século 7 acabamos com o famigerado Dagoberto 2 também conhecido como Dagoberto vindo das palavras dragão e beto que por sua vez vem da barra ou para que significa faraó. Então Dagoberto significa simplesmente rei ou faraó dos dragões. Ele é a combinação da serpente santa e a linhagem de sangue real. Dagoberto teria visitado os irmãos adoradores da serpente na Irlanda. Ainda hoje os maçons adoram a cabeça ou o crânio de Dagoberto chamando-o de Mahomet. É mantido no pacto das irmãs negras em Maldi. O corpo que foi formado para segurar o crânio foi feito na forma de um cálice. pois isso temos a cabeça do faraó dragão no cálice. Uma nova versão da taça de Agatha Daemon a boa serpente. Mas quem é Dagoberto? E de onde ele veio? O que o torna tão importante é que seu crânio foi transformado em um graal e então adorado pelos maçons os templários modernos. Dagoberto II foi um rei francês da suposta linhagem de sangue graal Merovígia e foi o último dos reis merovíngios a manter o título de santo imperador romano. Esses merovíngios são considerados uma dinastia de reis sacerdotes francos com poderes mágicos derivados de seus longos cabelos ruivos e a marca de nascimento especial entre seus ombros de uma cruz vermelha. Obviamente os cristãos espalharam rumores de feitiçaria e vários outros delitos porque Dagoberto era visto como uma ameaça. Após vários anos passado longe de seu reino franco Dagoberto voltou da Irlanda em 679. Problemas surgiram e terminaram com a morte de Dagoberto e ascensão de uma nova linhagem de sangue real. Os católicos haviam eliminado os merovíngios de uma vez por todas. Ou será que não? A verdade é que a linhagem de sangue merovíngia já estava profundamente enraizada na linhagem de sangue da realeza da Europa e não podia ser apagada. O antigo sangue extraterrestre circulava através de suas veias e permanece até os dias de hoje as famílias mais poderosas do planeta. Os merovíngios se conectaram etimologicamente com a serpente bem como ritualisticamente. Eram simplesmente descendentes da linhagem de sangue da serpente da qual descende da linhagem real, de invasores alienígenas serpentes que se espalharam por todo o mundo na Índia e na China e Grã-Bretanha e América. O merovê original e mais lendário tem o nome do touro sagrado dos antigos gregos Miro. O derradeiro segredo mantido sagrado pelos gregos foi este. O touro girou uma serpente e a serpente um touro. Os dois são intercambiáveis. O touro é simbolizado pela crustal e assim também a serpente. Foi este rei Meroveu o primeiro na linhagem dos reis Merovinges que se dizia ter sido gerado pelo grande touro do mar Kinator. Este é um monstro marinho gigante com a cabeça de touro. A parte Mir do Meroveu se torna óbvia pois Mir significa mar. Ele é o touro rei do mar. O sol em Tauros que nos dá um espaço no tempo no tempo da antiga invasão alienígena original. Este rei touro remonta há muito tempo na história voltando aos dias da Mesopotâmia e reis como Sargon e Minés. Mas isso remonta ainda mais ao tempo em que a associação entre esses reis e suas lendárias gênesis de antigos deuses nascidos no mar como Hates e Degon que era deuses serpentes ou alienígenas. Esses mitos são os de invasão alienígenas serpentes e cultos de serpentes migratórias entrando na terra trazendo com eles toda a habilidade associada com a vida desses antigos deuses tais como metalurgia arquitetura e medicina. Esses são os mesmo que o Leviathan bíblico a grande serpente de eras passadas que circundavam o mundo como Oroboros o símbolo da imortalidade da eternidade de controle sobre o globo. Este é o mesmo símbolo que origina a frase meu fim é meu começo com as palavras colocadas na boca de Cristo eu sou o começo e o fim o alfa e o ômega. na verdade os cristãos de tempos posteriores passam a usar a imagem de Oroboros como um símbolo para os elementos alfa e ômega de sua fé cristã. Os levitas naturalmente derivaram seu nome deste Leviathan se o nome significa filhos do Leviathan eles eram filhos dos governadores serpentes dos tempos antigos. De acordo com a lenda babilônica no início não havia nenhuma terra deuses nem homens. Havia apenas alienígenas conhecidos como Tiamat e Absu Tiamat era a fêmea e o espírito da água salgada e o caos primordial e Absu o macho o espírito da água doce do vazio. O Tiamat é representado com uma balança e um corpo e pernas em serpentina com um chifre na cabeça. A união desses dois deuses produziu todos os outros deuses incluindo o maior entre eles Kinage. Este mais tarde se tornou Kinatur o progenitor dos Merovingios. Sua linhagem de sangue se estendeu até o final da era de Tauros. Isto pela primeira vez nos dá datas reais para a antiga invasão alienígena e surpreendentemente se encaixa perfeitamente em tudo que é descoberto em sua origem na aurora da civilização mesopotâmica. 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo Ao longo de milhares de anos e através de centenas de culturas a história dessa antiga invasão pelos grandes seres brilhantes dos céus se alterou e se tornou a lenda e mito. Grande parte dela se transformou nas grandes religiões do planeta mas escondida nessas histórias está a real verdade literal sobre a invasão do planeta terra por seres tão estranhos que os chamamos de serpentes. Homens antigos deixaram pinturas rupestres e contos da vinda deles ao mundo. Os grandes guardiões dos seres brilhantes conhecidos como os guardiões acasalaram com fêmeas humanas e uma linhagem de sangue híbrida nasceu. Tornou-se a linhagem de sangue dos governantes do nosso globo e foi protegida e mantida em segredo. De vez em quando o segredo emerge na mitologia popular com as pessoas tal como Mironvíngios e os contos do poder sobre-humano. até cerca de 5 mil anos antes de Cristo sabe-se que a humanidade não tem grandes civilizações. Foi assim há milênios. Então, de repente, no exato momento que conhecemos por Era de Tauros e o próprio período que os textos restantes nos dizem de seres brilhantes vieram ensinar a humanidade tudo isso mudou. De repente, a civilização irrompeu. Os sumérios migraram para a Mesopotâmia para algo que parecia atraí-los. Este é o período dos contos de um grande cataclisma que conhecemos como Dilúvio. Julgamento de cima. Os deuses estavam zangados e deram à humanidade um golpe cruel. Estes contos são mundiais. A civilização irrompeu e grande aprendizado espalhou-se por todo lado. O símbolo todo poderoso da suástica surgiu que na realidade são quatro serpentes. A arte rupestre de serpente apareceu em todo o mundo. uma grande poderosa imagem de um Deus com um chifre agora começa a se encontrar em todos os lugares. este é o Senhor dos animais, a imagem daquele que tinha todo o conhecimento. Na Bíblia, ele se tornaria aquele que conhecemos como Moisés, o empunhador de bastão da serpente, o professor do seu povo. Aquele que levantaria a serpente de bronze no deserto para proteger seu povo especial de outras serpentes. este é o período em que Enoch nos diz que foi o tempo da guerra entre aqueles que tinham chegado do céu, anjos, nefelins, os brilhantes. Estas eram as grandes serpentes brilhantes, que tinham espadas mágicas, flamejantes e naves com formato de roda ou disco que voavam ao redor do céu. Como o escriba dos brilhantes, o próprio Enoch estava protegido da morte e levado pelos alienígenas para viver seus dias no céu. Os cristãos de hoje conhecem como o homem que caminhava com Deus. E a razão é simples. Deus desceu à terra e caminhou sobre o nosso solo, falou com Enoch e depois retornou. O que quer que isso signifique revela que o homem ancião testemunhou algo notável. Na verdade, esse foi o período das antigas invasões do planeta Terra pela raça das serpentes brilhantes que vieram do céu. Nossos antepassados os adoravam por seus poderes surpreendentes e ainda assim em nossa era científica moderna agora podemos ver as coisas mais claramente. Esses não eram anjos ou mensageiros de luz. Essas não eram grandes divindades gregas sentadas no alto emitindo comandos. Eles não eram os deuses de muitas faces hindus ou egípcios. Esses eram seres de outro planeta que vieram para cá com tecnologia superior. Eles ajudaram a humanidade a iniciar a civilização. Eles se acasalaram conosco e lutaram uns com os outros. a maioria nos é dita que saiu mas a raça híbrida permaneceu entre nós como pessoas especiais. E agora a cada dia que passa a NASA nos diz ter descoberto outro planeta como a Terra que poderia sustentar a vida. Eles encontraram rios e lagos antigos em Marte e até mesmo ácidos graxos no solo marciano. eles alteram suas equações sobre a existência de vida alienígena semanalmente. Até mesmo eles estão ficando cada vez mais conscientes de que em breve descobrirão algo especial. A questão é se despertaremos os invasores antigos e eles retornarão se é que já não estão aqui. tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri